O São Luís, padrono da nossa juventude, modelo de virtude, flor do jardim celeste, hoje no eterno trono, roga por nós piedosos, dê-nos Jesus bondoso, o amor que lhe tiveste, venceste o ouro, a glória e todo o falso brilho, Jesus te amou com o Filho, anjo da castidade, ganhaste enfim vitória, hoje no céu te torço, possui o enfim do gozo da eterna mocidade. Ó lírio da inocência, de maculada alvura, alma formosa e pura, Viver já não podia, na miséria existência, da terra desfalece, a flor que reverdece, do céu nas alegrias, venceste o ouro, a glória e todo o falso brilho, Jesus te amou com o Filho, anjo da castidade, ganhaste enfim vitória, hoje no céu te torço, possui o enfim do gozo da eterna mocidade. Brincas te amaste o estudo, mas em qualquer momento, Jesus no sacramento, foi sempre teu abrigo, por imitar-te em tudo, também nos esforçamos, a ti nos consagramos, serás o nosso amigo, venceste o ouro, a glória e todo o falso brilho, Jesus te amou com o Filho, anjo da castidade, ganhaste enfim vitória, hoje no céu te torço, possui o enfim do gozo da eterna mocidade.